Música Davi, você já veio assistir peças no teatro? Sim Já? E qual peça você vai assistir agora? A fábrica de chocolate Tá empolgado pra assistir? Sim Daqui a pouquinho Quando abre as cotinhas ele começa a peça, né? Não Hã? Os atores que pararam Eu tô mastigando, mastigando Não seria incrível, Charlie, você abrir a barra e encontrar o convite do lado? Seria Mas eu sou a ver a barra por ano No aniversário E a semana que vem Sabe, todas tem uma chance de ganhar Não me dá para Charlie E se juntarmos a minha fábrica Com o amor de vocês Vocês preferiam a minha fábrica comigo? É claro Eu preferi a minha cama Por quê? Você tá maluca, velho? É claro que a gente vai com você, senhora O que você quer assistir? Agora atrás do monte Quero te levar comigo Pronto a conhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito